Um alerta agora, mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E os especialistas chamam atenção principalmente para dois pontos, a própria obesidade e as doenças relacionadas a ela. Maria do Socorro tem 118 quilos. Ao longo dos últimos 13 anos, ela foi ganhando peso. E hoje está com 40 a mais do que o ideal. O excesso de peso trouxe vários problemas. Dores muito fortes no joelho e aí eu não consigo andar. Muito inchaço, né? Porque o peso faz com que você não tenha também uma boa circulação. Mas a briga com a balança não é só da Maria do Socorro. Os brasileiros estão cada vez mais alcançando níveis preocupantes. Atualmente, 55,7% da população adulta do país está acima do peso. E quase 20% obesa. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde. A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, Vigitel, mostra ainda que 7,7% da população adulta apresenta diabetes. E quase 25% tem hipertensão, doenças relacionadas à obesidade. Para reverter esse cenário, especialistas alertam que é importante mudar hábitos alimentares e fazer exercícios. O exercício no início dói, dói o músculo, dói as pernas, mas aos pouquinhos a dor vai passando. Aprender a comer gera fome, o estômago vai doer, né? E a gente vai sentir vontade de comer, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. O Ministério da Saúde vem trabalhando estratégias para deter o crescimento da obesidade, tanto nos adultos, quanto em crianças e adolescentes. O Programa Saúde na Escola, que é um programa intersetorial desenvolvido nos municípios, numa parceria entre saúde e educação. Uma das temáticas que é trabalhada nas escolas é a alimentação saudável e a atividade física. Além disso, tem o Programa Academia da Saúde, que são espaços para a promoção da saúde, práticas corporais e atividade física. Dentro do Sistema Único de Saúde, é na atenção primária que as pessoas encontram o suporte de equipes multidisciplinares para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso. Sempre que o paciente necessita de procurar auxílio, ele deve ir à Unidade Básica de Saúde, de acordo com critérios estabelecidos, ele é encaminhado via regulação para o endocrinologista. Você quer viver como os seus últimos anos de vida? Você quer viver em cima de uma cama, sendo cuidado pelos outros, ou você quer cuidado de outras pessoas? Aí é uma escolha, né?